Eu vi chuveiro, eu vi relâmpiar Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Eu vi chuveiro, eu vi relâmpiar Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Eu vi chuveiro, eu vi relâmpiar Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Eu vi chuveiro, eu vi relâmpiar Mas mesmo assim o céu estava azul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Samborê, bemba, folha de jurema Oxó, sirena, de norte a sul Oxó, sirena, de norte a sul